Olá pessoal, pessoal eu estou aqui com a revista da Avon de campanha 5 que a gente já pode fazer pedido, quem é top, diamante já consegue fazer pedido e o que eu quero passar para vocês, eu já deixei marcadinho na página aqui ó, a linha Care, o hidratante de 400ml ele está de 16 e ele está saindo por 10 reais mas o que acontece pessoal nessa campanha, não veio o código de nenhum dos 3 produtos da linha Care de 400ml aí eu pergunto como que eu vou fazer o pedido pessoal, muito simples estou aqui também ó, com a revista de campanha 3 da Avon que é uma campanha passada, né, já deixei marcadinho a página aqui ó então, simples ó, o Nutriplus, né, o código dele é o 503052 o Aveia, que é este daqui, o código é o 516580 e o pele morena e negra é o código 504044, né, que são os de 400ml nessa revista não veio, então, nem por isso eu vou deixar de pedir vou pegar o código da revista de campanha 3, que é o mesmo código de campanha 5 que não veio e vou fazer o meu pedido então, esse é um errata que a Avon esqueceu de colocar o código mas está aí o código para vocês um beijo e até o próximo vídeo